O que é que você fala? A rola já tá de lado. Eu não sei, Lezão. Eu jamais não faço uma coisa que eu não fiz não, Lezão. Tá doida. Essa borna não é que eu fiz e eu não fiz. Eu não fiz não, Lezão. Eu não fiz não, Lezão. Eu não fiz não, Lezão. E a puta que pariu pra ter pipoquinha, a puta que pariu e eu não fiz, eu não fiz. Qual foi a história? Quanto direito a história aí? E o cara me viu, o cara me ia lá. E eu não fiz não. Eu não fiz não, Lezão. Eu não fiz, eu não fiz. E o que é que você tá aqui? Não roubei não, Lezão. Não roubei não, Lezão. Por que não roubei não, Lezão? É da minha irmã, Lezão. Eu não roubei não, Lezão. Eu não roubei não, Lezão. E a puta que pariu. Eu não roubei, Lezão. Eu não bravo, Lezão. Aqui ó, ah, aqui ó. Uma aqui. Uma aqui, um. É. Pouca que pariu. Eu não ganho, Lezão. Eu não ganho, Ele... Paqui a cara gamitinho, Lezão. É... Como que tá aqui? Pouca que pariu. E aí eu mandei aqui, ah, Mogi! 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 Ah, ah, tá bom.